Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a sequência dessa série de 100 vídeo-aulas gratuitas sobre macros e programação VBA no Excel. Recordando para vocês, o objetivo dessa série é ensinar a importância da programação VBA e ensinar a programação VBA, mesmo para quem é completamente iniciante em VBA, para quem nunca programou em VBA, para quem nunca programou em linguagem nenhuma. Eu sempre digo, repito e não canso de repetir, que quem não usa o VBA não está usando nem 5% do real potencial que o Excel oferece. Então são lições passo a passo, essa é a sexta lição dessa nossa série. Lembrando sempre que essas lições, até as 50, 55, foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com base no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Macros e programação VBA no Excel 2007 passo a passo. Tenho aí uma longa parceria com o colega Manuel Jailton. A partir da lição 56, 60, são vídeos que eu mesmo criei, que complementam o assunto desse livro. Lembrando também, se você não quiser aguardar a publicação de todas as vídeo-aulas aqui no YouTube, você tem a opção de comprar esse livro, e junto com o livro eu mando para você um DVD com as 100 vídeo-aulas gravadas, prontinhas para você estudar e aprender programação VBA. Para comprar o livro, esse endereço aqui, bit.ly, livro, VBA. Lembrando também que lá no site, juliobatiste.com.br barra artigos, você tem milhares de tutoriais e artigos sobre Excel, Access, Word, Windows, redes, TCP, IP, matemática, etc. Então, fica o convite, acessem aqui. Vocês devem ter notado que entre a lição, o vídeo 5 e o vídeo 6, passou aí um intervalo de mais de três semanas. Por que eu fiquei tanto tempo sem postar novas lições? Por um bom motivo, que eu já vou apresentar para vocês no próximo slide. Eu estava trabalhando intensamente na revisão final e no lançamento do meu 40º livro, que eu escrevi em parceria com o colega Eduardo Popovic. Esse livro, Windows Server 2012 R2, curso completo, é um tijolão, digamos assim, uma bíblia com mais de duas mil páginas. Que aborda tudo, tudo sobre o Windows Server 2012 R2 e o Active Directory. Então, se você é da área de redes, da área de TI e quiser comprar o livro com um preço super especial, praticamente a metade do preço que está nas livrarias e ainda receber 42 bônus espetaculares, muito úteis, acesse esse endereço que eu coloquei aqui. Lá vai ter todas as informações sobre o livro, sobre a promoção e sobre os bônus. Além de um bônus secreto, que vale mais do que você vai pagar pelo livro. Dá uma conferida nesse endereço, ok? Vamos então à nossa sexta videoaula sobre macros e programação VBA no Excel. O que vamos aprender nesta videoaula? A famosa estrutura IF, THEN, ELSE, que é um teste lógico. Essa estrutura é usada para fazer um teste. Se o valor em determinada célula é maior do que tanto, faça tal coisa. Se for menor do que tanto, faça tal coisa. Se for igual a tanto, faça tal coisa. É a famosa teste lógico. Testar uma variável, um valor, uma determinada... Faz um teste lógico e usa operadores de comparação para tomar uma determinada decisão. Se o teste for verdadeiro, um caminho é seguido. Se o teste for falso, outro caminho é seguido. Então, nesta videoaula, você vai entender o que é a estrutura IF, THEN, ELSE, que é a estrutura que existe em qualquer linguagem de programação. A lógica por trás desta estrutura. E vamos ver alguns exemplos práticos de uso. Ok? Vamos, então, a nossa aula. Sempre lembrando que dúvidas, sugestões, relato de erros, comentários, usem o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Para sugestões também. Tem uma dúvida aí que você não está conseguindo resolver? Você gostaria de ver uma videoaula ensinando como resolver essa dúvida? Não prometo que eu vou conseguir atender a todo mundo. Mas não deixem de colocar seus comentários, colocar suas dúvidas aqui. Gostou da videoaula? Compartilhe com seus amigos, indique o endereço e ajude a divulgar esse conteúdo. Estamos combinados? Vamos, então, à nossa videoaula sobre a estrutura IF, THEN, ELSE na programação VBA no Excel. Vamos à aula! Então, vamos aqui prosseguir e dizer o seguinte, que toda linguagem de programação, o VBA, é uma linguagem de programação. Então, toda linguagem de programação, existem algumas estruturas de controle e também estruturas de repetição. Então, com o VBA não é diferente. Então, agora nós vamos conhecer as principais estruturas, as duas estruturas de controle, que é o IF e o SELECT CASE. Então, agora você vai assistir a aula teórica, também fazendo parte do curso de VBA.NET, e depois nós vamos retornar para o Excel para fazermos os exemplos práticos. Bem, gente, então agora nós vamos passar para a segunda parte, digamos assim, desse curso completo de lógica de programação. Vimos até agora os comandos básicos. Agora nós vamos começar a estudar as estruturas um pouquinho mais complexas. Nesse momento, nós vamos estudar as estruturas de decisão em VB.NET. E vamos começar pela estrutura IFDE. Com certeza, é uma das mais utilizadas. Toda vez que você precisar ver e fazer uma verificação de algum valor, você vai usar essa estrutura IFDE. Então, vamos lá. O comando IFDE. A estrutura IFDE tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após o IFDE. Se a instrução for falsa, serão executadas as instruções que estejam após as instruções consideradas verdadeiras. Aqui nós temos duas sintaxes e vai depender muito do que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, IF, você vai colocar IF, aqui a condição, comando se a condição for verdadeira, comando se a condição for verdadeira e o ENDIF. Muito parecido, né, com as estruturas que nós estudamos lá na lógica, muito parecido. Toda estrutura, toda linguagem de programação tem essa estrutura. Então, se a condição for verdadeira, então executa esse comando. Você vê que fica que aqui só tem uma condição. Aqui nós temos um exemplo. Aqui, ó, nós criamos uma variável aprovada, ó, DIN aprovado. Então, se aprovado, então console, write, parabéns. Esse aprovado, observa aqui, ó, aprovado, nós nem colocamos igual a true, né? Por quê? Porque ele já está entendendo. Se isso aqui for verdadeiro, então execute esse comando. Agora, esse parabéns só vai ser executado se essa instrução for verdadeira. Se não for, ele passa direto, tá? Por isso que é chamado de estrutura de decisão, né? Ou ele vai fazer o desvio, né? A gente diz aqui, ó, vai efetuar um desvio no processamento. Quer dizer, ele vem aqui e aí ele verifica. Se for verdadeiro, aí ele entra, ó, ele desvia. Se não, ele passa direto. A outra sintaxe é se condição, então comando se condição, comando se a condição for verdadeira. Se não, ó, condição, comando se a condição for falsa. Aqui ele só executa se essa condição for verdadeira. Aqui não, aqui ele faz duas verificações. Ele verifica se essa condição é verdadeira, ele faz esse comando. Se não, ele faz esse. Então, aqui ele sempre vai entrar nesse controle. Ou se for verdadeiro, no caso, entra na primeira condição. Ou se for falso, entra na segunda. Aqui ele só executa esse comando se for verdadeiro. Um exemplo aqui, se din x as integer. Então, se x for maior do que 6, escreva x é maior do que 6. Se não, o console escreve x é menor ou igual a 6, tá? Então, ou ele é maior ou ele é menor. Então, a teoria desse comando if, den, não tem muita coisa para se falar, não. Eu poderia apenas dizer isso e dizer para você que já acabou o comando se, é só isso. Mas, lógico, você só vai entender na prática. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer agora alguns exercícios em que nós vamos utilizar essa estrutura. Com certeza, vai ficar melhor para o nosso aprendizado. Então, um abraço e até a próxima aula. Então, vamos fazer agora um exercício prático para nós utilizarmos a estrutura de controle if, den. Então, para isso, nós vamos abrir aqui um documento novo. No Excel, está aberto aqui o código. Vamos criar aqui um documento novo. Vamos salvar esse documento. Na nossa pasta que nós estamos trabalhando. Essa pasta vai para você. Curso VBA Excel. Aqui, vamos salvar esse documento. Olha só, como eu quero trabalhar com o macro, eu vou ter que salvá-lo bem aqui. Pasta de trabalho habilitada para macro com Excel. Vamos colocar assim. Módulo 1. Exercício. Para a gente saber do que se trata. Aqui, nós não vamos ter nada. O que vai nos interessar, vamos criar aqui uma macro. A macro vazia. Vamos chamar de macro. Macro if. Coloca aqui qualquer letra. Coloca aqui um G. Esta macro serve para estudarmos o if. Pronto. Salvo a macro. Não vai ter nada. Então, vamos parar a macro. É uma macro vazia. E agora, nós vamos editar a nossa macro. Beleza? Então, aqui. O que a gente vai querer fazer aqui? Nós vamos conhecer a estrutura if. Então, nós já vimos a teoria. Vamos agora à prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui duas variáveis. Vou criar uma variável x e uma variável y. Vou chamar essas variáveis de inteiro. Eu vou atribuir x o valor de 10. E atribuir y o valor de 15. E aí, eu vou fazer a seguinte pergunta. Vou imprimir o resultado de x assim. Se x... Lembra dos operadores de comparação? Olha aí. Se x for menor do que y, então, aí você vai imprimir o seguinte. Vamos dar uma identação. Vamos imprimir a mensagem msgbox. Aí, nós vamos colocar x... x é menor que y. E aí, eu tenho que finalizar com o endif. Ok? Deu para entender? Fiz a verificação. Se x for menor do que y, então, imprima. x é menor do que y. Vamos executar? x é menor do que y. Imprimiu, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 20 aqui. E vamos executar. Vê o que acontece? Olha, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque esta condição não é verdadeira. Então, veja como é que funciona o if. Ele atribuiu o valor de x, que é 20. Ele atribuiu o valor de y, que é 15. Aí, ele faz a comparação. Aí, ele faz assim. x. Quanto é que vale x, gente? Vou botar bem aqui. x vale quanto? x vale 20. Y. Y vale 15. Pergunto para você. Isto aqui é falso ou é verdadeiro? 20 é menor do que 15? Não. Então, isto aqui é falso. Como esta estrutura é falsa, como isto aqui é falso, então, ele não vai entrar neste bloco. Ele só entra neste bloco se for verdadeiro. Então, se eu colocar agora aqui 10, quando eu coloco 10, aí ele compara aqui. 10 é menor do que 15? É. Ah, 10 é menor do que 15. Aí, ele imprime. x é menor do que y. Assim como eu poderia fazer agora diferente. Eu posso colocar aqui 20 e eu coloquei o símbolo de maior. Aí, ele verifica. x é 20 e y é 15. 20 é maior do que 15? É maior do que 15. Aí, ele vai imprimir. x é menor do que y. Deu para entender? Então, beleza. Então, para você entender que o if, o comando, só vai entrar aqui no bloco se esta condição for verdadeira. Se for obedecida esta condição. Se não, ele não entra no bloco. Você observou o seguinte. Vamos colocar aqui 20, exatamente. E vamos voltar para cá menos. Você observou o seguinte. Quando eu executo aqui, não acontece nada. Então, dá a entender, ou pelo menos dá a imaginar que ou o código está errado, porque você não tem nenhuma informação. Então, esta não é uma boa prática de programação. Você tem sempre que dizer alguma coisa para o usuário. Então, você vai fazer agora o uso de uma outra estrutura. Se isso aí não for verdadeiro, aí você vai usar o else. E o else vai me dizer o seguinte. Vamos pegar o MSG Box também com ele. E você vai dizer assim. Gente, o x só pode ser maior do que y ou menor do que y. Ou igual também, lógico. Ele pode ser maior ou menor. Então, vamos lá. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui. Qualquer valor diferente desse, ele vai entrar aqui. Isso aqui está escrito assim. Se x for menor do que y, então imprima. x é menor do que y. Se não, x é maior do que y. Vamos executar? Olha como agora imprimimos o maior. Então, alguma coisa... Eu vou colocar bem aqui. Else. Só para você saber que foi o else. Entrou no else. Se eu colocar aqui 10, Vou colocar aqui o if só para você saber que ele entrou no bloco if. Entrou no if. Deu para entender? Então, ele faz a verificação. Agora, olha uma coisa aqui. E se eu colocar assim? Pergunto para você. Agora é igual. x é igual a y. x não é menor do que y. Ele vai imprimir x é menor, o if, ou x é menor, no caso aqui, o if, ou ele vai imprimir esse, o else. Qual é que você acha? Vai imprimir o else. Por que, gente? Porque igual não é menor. Então, qualquer valor que é diferente desse, vai ser impresso neste if, neste else. Deu para entender? Então, assim, você tem uma, digamos assim, uma outra forma de trabalhar com o if. Você tinha uma estrutura simples, if, else, if, and if, e agora você tem uma estrutura mais complexa. Você tem o if, else, and if. Gente, agora vamos aumentar um pouco mais a nossa estrutura. Veja. Existem três operadores que podem acontecer aí. pode ser maior, igual ou diferente. Você viu que aqui, nessa opção, eu coloquei igual. Quando eu coloquei igual, ele não imprimiu esse, porque foi falso, mas ele imprimiu esse. E aqui está me dizendo que x é maior do que y. E x não é maior do que y. x é o quê? É igual a y. Então, aqui nós poderíamos fazer o seguinte. Nós vamos poder utilizar uma outra estrutura, que é chamada de else if. O que é o else if? O else if é você vai ter um else e um if. Ou seja, não é assim. Não. Se não, se... Por exemplo, se x for menor do que y, imprime isso. Se não, se... Agora, se x for igual a y, aí você vai... Opa, faltou um nem aqui. Ainda bem que ele disse para nós. Se não, se x for igual a y, agora você vai imprimir assim, ó, msgboxx é igual a y. Olha, eu vou colocar aqui o else if para saber que a gente entrou aqui, tá? Aí, olha só. Eu posso colocar um else if ou simplesmente um else. Ok? Olha como vai funcionar agora. x pode ser menor do que y, x pode ser igual a y ou x pode ser maior do que y. Vamos executar? Qual que vai imprimir agora? Igual. Olha isso. Agora sim, ó, deu certo. Tanto que se eu vou colocar aqui, vou colocar 20. 20 é maior, não é maior? Então, tem que imprimir esse aqui, ó. x é maior do que y. Vamos ver se imprime. x é maior do que y. Beleza. Agora, eu vou colocar... Vou colocar menor, né? x é menor do que y. Tá? x é menor do que y. Vamos colocar aqui 30. Então, tem que imprimir agora o primeiro, ó. x é menor do que y. Vamos imprimir? Olha aí, ó. x menor do que y. Viu aí? Eu poderia estar colocando várias e vários else ifs. Aí, não tem... Você não tem... Poderia colocar uma outra condição aqui, ó. Sei lá. Poderia, ó. Um else if, colocar outra condição aqui, ele ia continuar executando do mesmo jeito. Então, nós vimos aqui as três possibilidades de trabalharmos com o if. Só recapitulando. Ele faz a verificação, ele só entra no bloco. Pessoal, você observou que eu coloquei as estruturas aqui e mais pra dentro eu coloquei o conteúdo. Isso a gente chama na programação de identação. Se você colocar o seu código desse jeito aqui, ó, é um código feio e poluído. E ninguém entende. Você não deve colocar só. Você tem sempre que dar uma tabulação. E todos os comandos que estiverem dentro de um bloco de comando, você tem que colocar um pouquinho mais afastado de todas as estruturas. Quer seja a estrutura if, quer seja a estrutura while, que a gente vai ver. Quer seja um switch case, né? Então, nesse caso, você tem que colocar sempre uma identação, beleza? Então, nós vimos aqui as três possibilidades. Olha, nós vimos um if, end if, nós vimos um if, else, e nós vimos um if, else, if, else. E eu disse pra você que você poderia continuar isso aqui. Mas com este exemplo, já é o suficiente pra você entender um pouco da estrutura if. Você só vai entender programação programando. Então, tem muita coisa ainda pela frente. Agora, o que nós queríamos passar era esse conhecimento. Na próxima aula, nós vamos conhecer uma outra estrutura, né? Também uma estrutura de seleção, que é a estrutura select case. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. A surpresinha é a seguinte. Essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas. Provavelmente uma passada de 100. E eu vou publicando conforme o tempo permite. Porque eu tenho uma série de outros a fazeres. Então, eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova. Mas sempre que o tempo permitir, eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui pra vocês. Mas, se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas, em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui. Que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA. E ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro, usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar este livro, usando este endereço aqui, bit.ly barra livro VBA, você recebe junto com o livro, um DVD contendo as 100 videoaulas de Macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD, 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware à programação web. E mais uma videoaula de Access 2007 avançada, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro, com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através deste link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete, na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP, e o sistema vai informar as opções de envio, o prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase a metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books, e mais uma videoaula de Access 2007 avançada em VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube, eu vou fazer o máximo esforço para publicar, sempre no mínimo, duas videoaulas novas por semana. Ok? Então, fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos dele, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele, e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os três últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método três formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java, até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas. E com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar. Ok? Nos últimos cinco anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com Jailton. dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece, e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência, e continuem aqui comigo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!